Tomate cereja, olha Tem um verde aqui, já Ele tá explodindo no pé, ó É Joel, olha esse menino aí, Joel Ai meu Deus, tem que cortar um porra de um pé de 19 aqui Bom Ai, custódio, manda um tomate aí, custódio Eu tô morrendo aqui com os pés de 19 Cadê o tomate? Olha os tomates Tomate cereja Tomate cereja